meu nome é meu filho de mais uma vez aqui e to com o levy hoje pra gravar survival aí atrás do brai o meu episódio foi bem pouquinho porque eu ia sair aí pra onde o pessoal tá perguntando com medo é quem não sabe eu tenho com medo aqui na minha casa eu vamos lá galera a pessoa de pegar mais um aqui mano a casa é feita de que de ferro diário que a gente tá precisando de pegar pegar alguns canques que a gente não precisa ter coberto e não precisaria aproveitar a mão tá falando um só com um ano hoje de que agora ninguém é como é que eu vou assim vamos lá vamos lá pegar aqui um pouquinho de pedra poder fazer tipo não sei o que pegar a perna aqui mesmo gente galera no último vídeo bota aí passa a outro o último vídeo me viu que eu tinha tirado o salão daqui renascento novo calma pegar uns 10 pedra aqui coloquei um maçado zinho cadê a craft table perdendo a craft table em perder a craft table que eu quero que eu peguei um pedrinho de madeira que eu tô com 20 blocos É né? É né? Sua merda E o Fla bosta Capoe Quem é São Paulo? Hã? O que? Ih, agora eu tô crafiteando aqui Aí tu vai no Buraco mano É bom é? Pergunta a gordo baitoulo Pra quem não sabe Pra quem não sabe quem é gordo baitoulo Vamo meu cachorro Ó Que diabé isso é? Parceria Ah mano, ele ficou estando Sério Então Levi, tem um machado ali pra tu ó Pega a craft e teve Machado porra Ih vovózão É lacraia Ai vovózão É lacraia Ai rasputia Ai É GVT Tá grave né Essas orelhas pra voar é? Tá grave né fi, fui o seu pai né É, essas orelhas pra voar e essas orelhas Nessa orelha que é grande não parceiro É ele, ele tá em vídeo Ah é mais? Tá me zoando em vídeo ou tu zoa em vídeo porra? É, eu tô zoando tudo Não? Peguei uns 4 blocos aqui Sem maior caso mas Pegou já Cadê tu, cadê tu pô? Não tem não Tem duas de madeira Não pega não Levi, com madeira Não lembra Pega o machado não Não Tá aqui Pega o machado O machado vai sumir e tu não vai pegar mano Não, só desaparece quando a gente dorme ou sai do mundo Eu tenho 36 horas aqui Cadê nós pô? Que diabo é isso? Ó o pô de acúmulo pra te botar a fast table Passa direto Tem fogalha tem? Não Eu também não tem mais O que dá pra fazer Ei mano Ei Me confundi que essa porra é não cara Deixa eu pegar o machado Sim Graças a Deus Já tô com uma machada de área aqui Tô nem conseguindo pegar Tô com o tritário Onde é que tá a casa mano? Mano pega muito rápido Não fica nessa casa não Sei lá Vamo? Vamo não Deixa eu não decide Vocês vai comentar aí Ah mano fica nessa casa Não fica Vocês decidem o futuro Dessa série aqui E o pior que é desse futuro No próximo episódio tinha Ah não tem uma bigona aqui ó Bigona? Tá aqui ó Fizemos do livro né Aqui é só o que falta Eu sei Davi Davi Tô compensando uma ideia aqui Que é? Pera aí Como é que faz um laço? Davi já pegando madeiro Que eu vou tentar fazer armadilho pra gente Tô pegando um iron ó cara Já pegando um iron? Aham Distrito da casa? Toma albas Ei mano Pegou só nos cantinhos que não vai faltar a tampa Que é isso aqui cuzão Pera aí cuzão Que é isso aqui mano Tô pegando nos cantos não Tô pegando nos cantos também Será? Tá aqui mano? Que que eu disse porra? Será? 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 Eu vou ter que pegar comida velho Eu tenho comida aqui ó Tá certo Eu tinha né? Dois bichos de porco assado Ah então cru eu parceiro Então lá no filme eu peguei O que que eu vou fazer aqui agora? Preciso de comida rápida Muito rápido Oxê porra Ficou fome né mano? Tô sim Só de três me falta Bora 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 Tu sabe que gordo é gordo mano Corre não boi fila da puta Tá meio ruim É mais Acho que ele é um baú boi mano Descapa não mano aqui Tá ligado? Se eu morrer eu vou nascer perto da casa mesmo Então foda-se É Eu larguei Uma coisa lá Ai não mano Será? O espal Puta que embora O que foi? O espalto quebrou a cama e quebrou o espalto Aaaaah É melhor não morrer não hein Eu tô dividindo com o ratão mano Como é que eu fiquei com fome tão rápido? Olha o que eu vi Tô vendo Eu vi mano Como é que eu fui com fome tão rápido? Pega os árbitros não filho da mãe Pega os árbitros não filho da mãe Não pega não cara Só parei Destruir a parede filho da mãe Olha Filho da mãe Ai dentro cara É lucro porra Olha o ratão é feito Cadê o... Luan sabia o que eu tenho? Hum Eu tenho 31 bloco de iron Sim Dá pra fazer dois packs E um... Hum E quarta abóbora Olha Luan O que que tem? O que que tem? O que que dá pra fazer com isso hein mano? Uou Final É não tem nada pra fazer Como é que eu falei ele que ia atrás da gente pô? É mesmo se só vai servir pra um né? Quero saber o... Eu vou morrer de fome Tomei Gordo Luan que é Luan Rádio Nigal de dificuldade Né? Cadê a crosta aí mano? Tô nela Tá nela Porra Ih o louco fome também Levi que é Levi Tá tô foado aqui Acho que tá uma parede né Luan Só duas colunas mano Só duas colunas mano É Um pouco né mano Mano vamo arrastar bastante madeira Vai arrastar bastante bicho aqui E vai lá Luan que pega comida pra mim Matilde Olha eu tô com fome porra Ah então vai Mas tá aqui de... Eu vou pegar madeira e pega a comida Vai lá Vai lá Pronto Cadê minha armadura? Vou pegar logo um pack de madeira Cadê minha armadura? É mesmo foi lá gastar armadura Tu pegou o louco? Para de ar aí mano Então eu faço Não eu faço Não eu faço Aê Nós tem ar... Ai Levi que que a gente acha que tá na mina dessa Mineral Hã? Que que tu acha que nós minerar? Sei lá A era a gente já tem Sim tem que ter comida né Pra pintar não Sabe o que a gente tem que ter? Hum É Hum Tem que ter né Ok mano É Eu voltei aí Depois de 10 horas É Mano o cara arrastou uma pãe do banheiro Mas a gente vai dar uma cagada mano Não tem como Tem Tem Agora tem O banheiro tá aí O voado tá aí A parede tá de falta né A parede Mas é por precisão Vai cobrir com o que? Cor? É né Porque foi... Ah não foi mal eu errei Vai cobrir com o que? Quairo? É Chega aí Banca daquele banco Se precisar hein É É A piada veio aqui viu mano Hã? Posso falar não Chega aí Amanhã Levin Não Esquece Mineral É Por que? Não Não precisa achar que nós estamos foados Não precisa achar mesmo Corro de capiroto A gente pode achar de capiroto chá Que cor de capiroto? Massa de capiroto O que que minha escola não tá? Ah tem muita coisa ali mano Pronto Esse baú aqui Que problema Ih Cadê o baú Luan? Vai pegar um baú pra mim e um baú pra tu Pega lá rápido Pega lá Pega aí O que foi? Ah mano Rápido Ok Tu quer Olha eu quero baú logo pra botar minha escola Minha escola aqui transparente no chão Põe Pega mano Meu inventário tá cheio Caiu Deixa Vai 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 Ah fala Ah mano pega o baú Se fala assim É o nego pega Baitula Tá aqui o baú Bote É um baú pra mim? Por que que eu tenho um cano de açúcar mano? Por que? Isso é importante cara A gente tem um barco aerobrine sem nada é mano? Tu é Eu não sou louco não tio Cano de açúcar Hum? Cano de açúcar Sim Ita é item Ita é item meu velho Item é item? É sim Não casa com esse item Piada é barça hein? É mano E bota a cama ai pra dormir Rapaz É 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 Ai dentro Tá aqui tua cama Tá aqui tua cama Tá aqui tua cama Tá aqui tua cama Quarto Quarto Tá até aqui ó Porque Dona Zela prefere perto da gente ou não? Tomar no cu É bom é? Tem que fechar a porta aqui pra tua? Ó Ó Ó Ó Ó É 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 Já Eu adoro cortar esses tempos de adistão Ó Obrigado Obrigado você, obrigado pela madeira. Ai, foi errar, mano. Sempre se precisa, né, mano? Do que? Ó o Luan, mano, vamos morar aqui não. O que é que eu tô fazendo? Eu tô te vendo, tu vai tá vendo, não compra teu quarto aí, mano. Sim, o que é que tem? Vou dormir com, não, é pra lá? Ai dentro, cara, é cheio de... Cheio de futricagem. Entrei, co... Entrei o que, mano? Entra porra de quatro mil, não. Entra aí, mano, tua parte é essa daqui, otário. Pra que isso eu não vim dormir aqui? Ó o... O cheiro a nós quebrou, ué. Acabou, 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 acabou. Acabou. Desse, viado. Hora mais de rua, eu. Hora menos. Entra aí, tua parte é essa. Se quiser. Não quero não, essa... Essa mulcheca não. Vai dormir também? Quero dormir. Dorme. Fale de estranho. O que, mano? Daí, é só... É só abrir. O cheiro a nós desse. Eu vou dormir. Turma. Donzelo. Não, não curma só dormir mais. ens réis. Nem nem... Agora vai... Onde vem? Só passa um. Meu amigo, meu irmão. Tem ideia de dormir, irmão. Eu quero dormir, sério mesmo. Dorme, porra. Só dorme isso. Dorme, corno. Ei, Luan. Hum? Meu filho tá bom aí, tá? Tua bolsa estourou não, né? Ai, eu tô com isso. Ó o quarto que o cara lhe dá, mano. Puta que pariu, velho. Que foda. Ele ligou pra eu colocar a cama e seguir. Quebra o sofá, mano. Eu vou quebrar isso aqui. Eu vou quebrar o wire. É pra arrastar até o quadro, entendeu? Quer fazer o que aqui, Twin? Arrasta a minha luz, não, mano. Ai, fica aí a tua luz aí. Tô de boa. Tô dormindo. É, eu tô vendo. Eu vi pela janela. Tô dormindo, porra. Tô dormindo. Tem uma janela cavela aí, né? Quer acrescentar a janela. Tá gravando? Tô. O que a gente pensa gravando aí? Passamos 12 minutos só pra estar ali discutindo aí. Pronto, agora vamos lá minerar. Prepara, Levin. O que? Eu não dou espada. Que padre eu, hein? Bicho, não vai nem preparado, mano. Vou botar meu quadro aqui, né? Pronto. Tô pronto. Minha pena aqui. Tô pronto. Fique calmo, mano. Tô pronto para a guerra. Ah, tô pronto da janela. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto o que, mano? Calma a boca. Calma a boca, mano. Calma a baixo. Calma a baixo. Moral é osso. Moral é... Moral é Sinara. Moral é... Mano, pra quem não sabe, mano. O Sinara é um amigo nosso que é magro, magro. Parece os ossos do Minecraft. Que? Parece uns ossos, mano. Aí tem ali que a gente quer falar. Moral... Moral é osso. E a gente fala. Moral é... Moral é Sinara. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. O que que eu achei aqui? Mano, posso cantar... Eu tenho que ter XP, né? Mano, mano. Tá mentiroso, hein? Tu já viu isso aí, já. Vamos lá, vamos lá, menina. Queijo demais. Pelo ainda, tu gosta das minhas coisas, ó. Vai demorar, mano? Rapaz. Tá bom, mano. Tu acha que eu vou vir com... Um ferro comigo, é? Eu tô indo com... Eu tô indo com meu pack de ferro. Olha, tu não sou doido que nem tu, não. Vou deixar as coisas úteis pra mim. E Lu, como é que a gente... A gente tem que arrumar... Aqui... E Lu, a gente tem que arrumar cavalo, ó. Eu sei. Tu vai ver a sua parte dessa casa? Que parte? Já. O que que tem aqui? O Inter. Eu vi. Ah, os bichos, mano. É... Bola? Puta, mano. Puta. Ficou, serviu... 64 pack. Estranho. 64 pack. Direitinho. O que tem aqui dentro? Oh! Oh! Um armário, cara! Um armário! Que que tem, mano? Isso é um armário. Sabe o que que é um armário? Isso aí, vamos minerar. Peraí, peraí. É massa demais. Deixa eu ir. Deixa eu ir, porque o cara tem que ir com roupa nova. Cadê a luz nessa bagaça? Ixi! Levei? O que? Olha aí! Olha, eu vou. Galera, pra minerar eu falo no próximo episódio. Deixa o teu like no vídeo. Se inscreva no canal, é isso? Valeu!